e fala meus amigos do youtube tudo bem com vocês Thiago Leal na hora aqui para mais um vídeo e hoje vou mostrar uma surpresa que eu tive aqui no terreno quando eu vim dar uma olhada na horta né hoje é sábado dia 15 de janeiro de 2022 e é minha folga né final de semana a gente tá em casa aí quando eu tô de folga vem aqui para o terreno aqui e fico dito o dia todo aqui né mexendo com horta cuidando dos bichos é inventando alguma coisa para fazer né porque eu só aqui para mim é a minha terapia e é o meu descanso e agora já são quase cinco horas da tarde eu vim cá tratar né dar o trato final do dia aos animais né que eu trato às vezes por dia de manhã e trato a tarde vizinho e quando eu olhei aqui para baixo do viveiro do dos coelhos aonde eu tô tô tinha uma pata chocando eu tive uma surpresa assim que eu fiquei muito feliz e vou ser muito honesto que eu não sei nem o que fazer porque eu não tenho costume de criar pato né eu ganhei alguns patos aqui de um amigo e comecei a criar mas eu não tenho experiência nenhuma em saber qual é o tipo de trato quais são os cuidados quando adulto é muito fácil né que a gente dá milho e tal mas do jeito que eu vou mostrar para vocês aqui eu realmente eu não sei o que fazer olha aí que coisa mais linda pessoal é a pata tava com chocando nove dez ovos é nasceram oito patinhos um ovo estragou mas nasceram aí ó oito patinhos que são a coisa mais linda do mundo e a cada linha mãe deles eu tô muito feliz pessoal e vocês não fazem ideia olha que cada bichinho mais lindo que o outro olha só coisa mais linda e a mãe pelo jeito é bem ciumenta né eu vou botar eles lá para dentro para não para ela não correr risco dela abandonar o ninho ou algo assim né mas eu tô muito feliz pessoal e vocês que acompanham o canal eu vou botar mostrando para vocês aí o desenvolvimento dos patinhos na verdade pessoal só tem três patos aqui né eu tinha eu tenho dois machos eu vou mostrar para vocês aqui um é esse esse gamelão aqui né grandão sai daí mesmo é hoje não é seu dia não aquele gamelão lá cadê vocês estão vendo ele lá ó é um pato bem grande eu deixo ele aqui junto com a ovelha com a ovelha porque ele é ele é agressivo ele machuca as galinhas ele machuca os galos ele a unha dele é muito afiada ele machuca muito os outros bichos e tenho esse outro aqui que eu vou mostrar para vocês e fica nesse nesse outro viveiro aqui separado esse aqui é mais tranquilo fazer para não deixar ele junto com as galinhas esse branco aí ó para não deixar junto com as galinhas eu deixo ele separado aqui também e inclusive eu tô pensando sinceramente em trocar um pato macho desse por galinha ou mesmo abater para consumo porque dois machos e uma fêmea não vai dar certo e agora essa surpresa maravilhosa aí né que eu vou mostrar para vocês é só não sei quem quem é o autor da obra aí aí pessoal o que que eu vou fazer eu vou pegar esse pato aqui ó que tá dentro desse viveiro vou mostrar se ver para vocês aqui ó tá dentro desse viveiro e vou botar ele junto com junto com o fato que tava com a ovelha e os patinhos junto com a fêmea eu vou botar naquele viveiro separado ali porque eu vi algumas dicas que eles não pode se molhar e tem mais algumas outras restrições e meu receio eu acabar perdendo algum patinho desse aí por algum descuido meu se alguém tiver mais alguma dica alguma sugestão aí do que eu posso estar fazendo para não ter problema com os bichinhos me ajudem aí porque eu sou totalmente leigo na criação de patos beleza pessoal muito obrigado aí pela pela ajuda grande abraço a todos aí e e até o próximo vídeo e aí